Na extensão do infinito Obrigado gente Agora eu vou falar de algo Que está no nosso coração A obra evangelizar é preciso Gente, e você? Faz parte da obra evangelizar é preciso? Eu conto com a sua colaboração Nós estamos aqui com um grupo do Mato Grosso do Sul E Campo Grande E eu posso dizer Nós estamos com a TV Evangelizar Sinal aberto, canal aberto em Campo Grande Graças a você querido associado E você? Já recebeu o Jornal do Evangelizador Do mês de novembro? Traz na capa a medalha milagrosa Nossa Senhora das Graças E gostaria de dizer Se você não recebeu Pode ligar e dizer Alguma coisa aconteceu Que eu estou em dia Estou fazendo a minha colaboração E não chegou Mas se você ainda não é associado Ligue agora 0 operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Dígito 1 0 operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 Dígito 1 Por que você vai se tornar Vai fazer parte dessa obra? Porque você vai dizer assim Eu não tenho jeito de falar em televisão Jeito em falar em rádio Mas você colaborando Você está dando condições Há mais de 100 sacerdotes Há mais de 100 sacerdotes nessa obra 10 bispos leigos Que fazem programas de rádio TV Para a evangelização Então Você acaba sendo um missionário Um missionário evangelizador Você vai dizer Mas eu não posso colaborar com muito E quem falou em muito? Nós estamos falando Naquilo que o teu coração Pode 0 operadora 41 3, 2, 2, 1 60 60 Mas não deixa para depois não E é tão difícil Porque Acredite Evangelizar pela televisão Pelo rádio É muito custoso Mas é necessário Chegar Estamos falando do sino da Amazônia Quantos bispos e padres disseram Que quando chegam nas regiões ribeirinhas Eles acompanham o programa do padre Reginaldo Das 10 às 11 Por isso Me ajude 0 operadora 41 3, 2, 2, 1 60 a 60 Você faz parte da obra evangelizar É preciso? Sim Com muito orgulho E é com muito orgulho Grupo Tradição Que canta a brasileira E olha É impressionante perceber Como todos estão felizes Com a presença de vocês Obrigado padre Vamos lá Tchau Ei 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 Vamos lá Ei 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 Vamos tirar o pé do chão Vamos alucar em seu Com vocês Jair em cerejo na salpona Tchê 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 Música E agora diretamente de Campo Grande, Marco Melo Sul Sul, na Gaita Porto, Patrick Henley Pula na palma da mão! Tchau, tchau! Tá bonitinho, mano! A galera diz que dá pra requebrar na manhã Muita gente vai dançar essa moda brasileira A galera diz que dá pra requebrar na manhã Muita gente vai dançar essa moda brasileira Tira o pé do chão, ei! Levanta a mão pra cima e vamos todo mundo participar da brincadeira Junto com tradição! Assim, ó! Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! Vamos te agonhar! Ei! 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 Que tira, tira o pé do chão! Vamos te agonhar! Vamos lá! Vamos lá! O Bob Esponja! Ué, cadabou? NÃO! É com vocês, Pato Donald, tchau! Ué, a boa! Aê! O Bob Esponja! Bom dia! Parabéns! Olha! Eu achei que a gente fazia algumas acrobacias nos eventos, mas esses aqui superaram. Vamos ter que fazer uma coisa junto o dia, né? Vamos com o prazer. No estilo do Tradição, juntamente com o Padre Reginaldo Manzotti. Será uma honra! Será uma honra! Vocês estão de prova, viu, gente? Vocês estão de prova. Eu me sinto honrado. Bom, não precisa, mas como eles fazem para seguir vocês? Telefone para contato? Falei, Patrick. Telefone para fazer o contato e contratar o Grupo Tradição. O DDD é 11992372222. Repetindo, DDD é 11992372222. Nosso site, Juninho? www.grupotradição.com.br. E o nosso Facebook, Eriston. Isso aí, Grupo Tradição. Tudo junto, galera. O nosso Instagram, David. Grupo Tradição também, gente. Aê! Arruma uma coisa para ele agora. O Jaime toca a sanfona. Joga na sanfona para você ver. Valeu. Gente, é muito simples, mas, Fernando, me ajude. Eu gostaria de entregar um terço das Santas Chagas para que Deus os abençoe. Gostei de ver com o escapulário, viu? Amém. De volta Nossa Senhora, não tem erro. Que Deus abençoe, Patrick. Obrigado, padre. Vocês nessa estrada. Que Deus abençoe você também. E conte sempre com a gente. Obrigado pela alegria. Espero que possamos nos ver mais vezes e fazer algum trabalho junto. Com certeza. Deus abençoe, viu? Essa plateia maravilhosa também agradeceu o carinho. Valeu, gente. Valeu. Todo o Brasil também. Um beijo no nosso Brasil. O nosso estado, Mato Grosso do Sul. Uma alegria muito grande para apresentar contigo hoje aqui. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. Você podia me liberar uma piadinha hoje, né? Liberar? Quem sabe. Libera a piada do rapaz aqui. Bom, você falou que tinha que escutar a história dos idosos. Eu vou escutar as tuas piadas. Vamos ver se tem graça, né? É rapidinho, é rapidinho. Vai, vai. Diz que uma amiga estava falando para a outra assim. Ai, graças a Deus eu consegui fazer o Eustáquio perder aquela mania de roiunha. Eustáquio era... O marido dela. O marido dela, tá. Tem que desenhar a piada, tá. Graças a Deus ele perdeu aquela mania de roiunha. A outra amiga falou assim. Sério? Mas como é que você fez? Aí eu falei assim. Ah, é fácil. Eu só escondi a dentadura dele. Eu sou isso. Eu acho que ninguém escutou o final que eu ri. Como é que ela fez? É fácil. É só esconder a dentadura dele. Ô moleque do Joel. Tá louco. Fernanda, como é que tá aí? Vai, Fernanda. Padre, bastante participação aqui. Elogiando o grupo alegre e animado. Elogiando o senhor também, padre. A Vera Leitão disse assim. Que o senhor também tá na flor da idade. Tá lindo. Tá. Obrigado, obrigado. Um girassol pra você. Um girassol pra você. É uma partilha bastante sofrida, padre. Ela disse assim. Padre, fiquei viúva faz sete meses. Ainda não consegui superar. Sofro muito. Toda a minha família tenta me ajudar, mas nada me anima. Eu não tenho vontade de mais nada. Ele era meu companheiro de vida. Meus filhos estão sofrendo por ver o meu sofrimento. Eu não sei mais como sair disso, padre. Elas eram casadas há 47 anos. Tem o nome? O nome dela é Estela Maria. Estela Maria. Eu recebo essa partilha e é oportuno dizer. Sem dúvida. É muito difícil depois de muitos anos vivendo juntos, dormindo, acordando, brigando, se reconciliando. Na verdade vai um conhecendo o outro no olhar. E faz falta. Com certeza faz falta. Mas filha, acredite que aquele que já partiu teu marido, não quer te ver triste na depressão. E não quer que você vai agora pra lá. Se Deus te colocou aqui, Ele foi antes e você ficou. É porque você tem uma missão ainda com teus filhos, com teus netos. Você tem ainda algo por fazer. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Tudo bem que você sinta a falta dEle. Mas preencha. Não pra substituir. Mas preencha indo na igreja, fazendo uma obra de caridade. Ou fazendo algo artesanal. Vai preenchendo. Se dedique aos teus filhos, teus netos. E acredite. Haverá um breve encontro na casa do pai. Porque quem verdadeiramente ama, se encontra em Deus. Não deixa a depressão tomar conta. Reaja. Vai à luta. Semana passada nós estivemos em Fortaleza. É verdade, esse ano não aconteceu no aterro da praia de Irassema. Mas eu quero agradecer muito a toda a diretoria do Condomínio Espiritual Irapuro do Céu. A todos que na última hora abriram as portas pra nos acolher. E eu quero dividir com você, Padre Missão, 12º Evangelizar é Preciso Fortaleza. Muito obrigado, Ceará, pela celebração do 12º Evangelizar é Preciso Fortaleza. Todos os espaços do Condomínio Espiritual Irapuro ficaram lotados para uma grande festa para Jesus. Sempre caminho com a igreja. E por isso, fiquei feliz com a presença de dois bispos auxiliares da Arquidiocese de Fortaleza no evento. Dom Valdemir Vicente de Andrade, que presidiu a Santa Missa. Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, que concelebrou. Também Dom Júlio, que esteve na Missa do Envio. Agradecendo ao Padre Bezerra, agradeço a todos os padres que se envolveram, paróquias e voluntários que muito nos ajudaram. Apesar de um apagão momentâneo, todos os presentes permaneceram no evento e curtiram até o final. Agradeço pelas homenagens e por apresentar duas músicas inéditas do meu novo trabalho na música Tempo de Inovar. Tenho certeza que todos saíram revestidos da armadura de Deus, que foi o tema deste ano. Ainda agradecido a Deus por este ano, já nos preparamos para o 13º Evangelizar é Preciso Fortaleza. Afinal, evangelizar é preciso... Obrigado a multidão que estava lá. E olha, no pleno evento, mais de 500 mil pessoas, quase um milhão de pessoas, deu um blackout. E acabou, acabou a energia. O gerador, foi um papelzinho no gerador. Aí eu falei, e agora Jesus? Mas na hora eu peguei o celular e fui rezando e cantando. Impressionante. O povo, vocês devem ter essa experiência com o público. O povo é muito respeitoso. E principalmente o povo de igreja é um povo de fé. Por isso, muito obrigado, Fortaleza. É um prazer sempre estar com vocês. E foi exatamente lá que eu contei para o Manzotinho, ele ficou com o meu celular, que eu botei no YouTube. Mas eu não tenho como deixar de dividir aqui, em plenos 15 anos da pessoa idosa, uma senhora que me surpreendeu. E eu quero dividir aqui pela Rede Vida. Veja. Elza, 100 anos e associada, queria tirar uma foto com o senhor. O senhor não, não só tirar foto, como eu vou dar um cheiro na senhora. Vamos fazer uma noção dela. Ave Maria. Chega de graça, meu Senhor, que é o vosso. Feliz das suas mãos e as minhas. Feliz é o fruto do nosso Pai, que é Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Pai. Que fica essa homenagem para toda pessoa idosa. Foi muito gratificante. Pode ser, Ginaldo. Se quem quiser ver a matéria completa, é só entrar no seu youtube.com.br Padre Manzotti. Gente, eu vou para o intervalo, e agora é na presença do Santíssimo. E a frase de orante, Senhor, protegei nossos idosos. Com licença, o Ministério Evangelizar, nós íamos terminar o bloco. Por favor, vai. É um grande prazer termos aqui, Grupo Tradição. E é com eles tocando que nós vamos para o intervalo. Mas seguro que puder. Vai lá, é com vocês. Vamos lá. O Barquinho, que foi o que o pessoal cantou aqui, animadíssimo. Edivide Evangeliza, gente. O Barquinho é o Barquinho, tradição. Quero ver a mão para cima, todo mundo. Vamos lá. Lá vai.